Fazia tempo que a gente não tinha melhor e pior aqui nesse canal, né? Bom, hoje é dia de melhor e pior estrogonofe. Você que gosta dessa culinária, saiba que ela é russa, não é uma culinária italiana. Porém, as casas italianas dominaram esse mercado. No Brasil, você não vê um restaurante russo fazendo estrogonofe. Sempre é uma casa italiana. Nosso melhor... Caralho, mas os russos devem ficar puto, porque a gente modificou completamente o estrogonofe russo. Como é que faz o estrogonofe russo? Estrogonofe russo. Não é diferente? Eu fui pesquisar no Google. Estrogonofe russo. Olha o que apareceu. Rita Lopo receita com vodka. Por que que tudo na Rússia é com vodka? Por que, mano? Deixa eu ver. Molho. Ah, é com creme de leite, sim, não? Depois eu vejo um vídeo vendo verdadeiro estrogonofe. Pera aí. Melhor avaliado, tá com 4.8 estrelas, 182 avaliações. Pedido errado, torradas secas feitas há muito tempo. Beleza. Começamos com o Rogério esculachando no dia 12. Caraca, isso acontece. Melhor avaliado. A maioria das reclamações são de pedido errado. Olha isso. Pedi filé parmegiana e veio berinjela parmegiana. Caraca, como pode, cara? Um restaurante desse tamanho. Brigadeiro com vodka ficar bom? Tá doido? Finalizando a nossa foto, parece um estrogonofe maneiro. O individual, R$66,90 com frete de R$11,77,90. Cara, um individual, um prato caro. Pensando pra duas pessoas, daria R$140. Ainda assim, compensaria tu pedir dois individual ao invés de pedir um pro casal. O individual é mais barato do que o pra dois. Nunca aconteceu isso, nem um restaurante. Nosso mediano vai ser uma das coisas mais diferentes que você vai ver na tua vida. Maracutai Jardim. 3.9, 70 avaliação. Eu não pediria nesse restaurante. Eu nunca peço abaixo de 4, velho. Eu sou muito preconceituosa. Falo mesmo. Porque já é difícil achar um bom. Aí tu vai pedir um que já não é no Thalys. O mediano sempre tinha uma média de 4,2. Eu tentei achar um 3,9 que seja diferente. E achamos esse daqui, que é o Maracutai Jardim. Eu vou ler sobre ele, porque é um restaurante muito maneiro. O Maracutai da chefe Renata Vanzetto traz da cozinha pratos contemporâneos. Ah, meu live caiu? Meu live caiu hoje, né? Mas eu tô achando estranho. Meu irmão falei, ué, vai dar 5 horas de live só? E influências da gastronomia caissara. Uma fusão que agrada desde entradas, como o nosso ceviche, ao nosso filé mignon, como o nosso estrogotai. Nosso spin tailandês de estrogonof. Uma mistura de Rússia com Tailândia. Loucura. Olha que da hora. Como é que é? Tirinhas de mignon? O estrogotai, tirinhas de mignon. Shiitake? Shiitake é gugumelo? Mignon no molho cremoso com shiitake. Acompanha arroz de jasmin e batata doce rústica. A única coisa dessa foto aqui que não me agrada muito é a batata doce. Eu acho que ela não combina muito com o prato. Ela não mostra muito o arroz também. Eu colocaria mais o arroz na foto. Eu sei que o estrogonof é arte, mas... Vocês gostam de estrogonof? Tem gente que coloca gugumelo. Eu não gosto muito não. Eu prefiro sem. Aqui ela ficou meio cortada. Teria que tirar uma outra foto, acredito, pra iFood, mano. Mas me apetece muito. Porque aqui, você vê aqui, ó. As tirinhas de filé mignon que vem junto. Que parece ser muito gostosa. E as lascas de amêndoas. Maravilhosas. Já o nosso pior avaliado é um restaurante que tem 24 horas de abertura com 2.6 avaliações. Uma avaliação bem baixa pra 140 avaliações. A comida veio vazando. É, isso é normal em restaurantes de baixas avaliações, né? Comida sai fora. Ingredientes ruins, comida horrível, 50 gramas de carne e 300 gramas de arroz. A carne tá cara, sunshine. Essa daqui não é válida. Não recebi o pedido e não cancelaram para que eu pudesse receber o valor de volta. Aí é fome. Mais de uma hora de atraso para quando chega a ser o pior estrogonofe do planeta. O cara mandou o pior estrogonofe do planeta. Sem molho, muito salgado. Eu diria que a imagem de divulgação é uma propaganda enganosa. Irmão, do planeta. Aí é foda. O cara esculachou. Mano, o pessoal compra estrogonofe. O pessoal vai focado nesse lugar pedir estrogonofe e realmente vem ruim. Acompanha arroz e batata para. Mas na embalagem veio feijão embaixo do arroz. A embalagem veio aberta, nenhum adesivo. Prendi a tampa e ao abrir o saco de papel... Cara, depois de tanta avaliação, o cara não percebe, mano, que... Irmão, 2.6. Gente! Tá fazendo algum tramp errado? Ou tá foda-se? Vou vender assim mesmo com avaliação merda? Não sei. A foto, nitidamente, é do Google, né, mano? Vende bem. Mas não é uma foto de verdade deles. Acompanha arroz e batata palha. 38,90, mais barato. Parece que é o mais caro e mais barato, né? Mas não, é melhor e pior. Fica aí. Já, já eu chego com o delivery. Cara, eu achei um absurdo, véi. Um absurdo. 2.9, eu fechar pro restaurante. Parece que o motoboy... O pior. Olha o pior. Caiu no meio do caminho, tadinho. Caralho, olha o embalagem aí do pior, gente. Forças, motoboy. Meu amigo. Você não teve uma boa viagem aqui. Talvez nem foi o motoboy, tadinho. De repente foi a entrega também. Não sei. Aconteceu um acidente aqui no pior. O cara foi chutando a comida lá do restaurante, mano. Foi chutando. Temos um diferenciado que é estrogotai. Essa, pra mim, do maracutai, é a que eu gosto. Tem embalagenzinha um pouquinho diferentinha. Não é o papelão padrão. E faz um lembrete. Você vai falar, olha aqui. O cara foi chutando. Tem zaios gratos que lembram as embalagens. Agora vamos pro melhor avaliado. Vamos ver a brutalidade que ele tem por aqui. Olha, aqui vem já um pãozinho pra você degustar. E vem como se fosse uma cantina italiana. O que é que eu quero dizer isso? O papelãozinho embaixo com o semiaberto. E aqui, caraca quente ainda, bem legal. Agora, o nosso pior avaliado, tiveram uma embalagem tipo... Mano, leva essa comida lá pro Gabriel, vai. Pelo amor de Deus. Esse moleque tá enchendo o saco aqui. Aí dentro vem. Nossa, a embalagem já tô... Mano, olha essa porra, véi. Portas, elas já caíram um pouquinho pro lado. Cara, você vê... Ela foi dando grau. Como pouca coisa faz diferença no iFood, mano. E o pior é que eu tenho certeza que o cara tentou entregar uma embalagem maneira. Esse amarradinho bruto, ó. O bagulho já vem todo pra fora. Nossa. É uma coisa muito doida, meu irmão. Será que isso aqui é o molho de estrogonofe? Isso aí certeza que foi o motoboy dando grau. Olha isso, cara. Já tá vazando tudo. Aí temos aqui a embalagenzinha. E outra embalagem também já toda embalada. Embalagem embalada. Ainda bem. Vai balada. Cara, se tem um bagulho que eu tô é com fome. Desculpa. Não tô com tanto tempo pra embalagem. Vamos direto pra comida. Se prepara, tá? Que hoje eu vou amassar. Tô com fome pra caramba, moleque. Vou amassar. Estrogonofe é uma das comidas que eu mais gosto. Sem brincadeira. Do delivery é um dos que eu mais gosto porque ele viaja bem. Normalmente tem uma boa carne. Se tem de um bom lugar, vai ter uma boa batata palha. Vamos começar com o pior avaliado. Gente, sério. Parece esgoto. Parece água suja. O cara foi fazer a carne e jogou água suja. Gente, muito feia. Você pode ver logo no início. Olha que comida feia. Mano, o molho é água suja. Quando coloca no frame aí, pior avaliado, a gente tem ele sem cor. Você consegue ele ver melhor nessa lente macro. Coloca de novo, editor, esse momento. Gente, que cor horrível. Parece água suja. Olha como esse estrogonofe tá sem cor. Ele dá pra ver nitidamente as gorduras. Uma das coisas mais valiosas do filé mignon é que ele não tem... Não esquece, galera. Pê que sábado a gente que vai avaliar o estrogonofe da frente. É verdade. Eu tô esculachando o estrogonofe do cara e eu vou fazer estrogonofe sábado. Gordura. Então você não vê os caldinhos de gordura aqui, ó. Não sei se dá pra ver nesse frame. Mas você consegue ver a batata palha. Eu não faço um negócio desse. Obviamente de mercado. Já não viaja tão bem, porque com certeza não vai ter a sua crocância. Vamos misturar aqui. Um bom apetite pra você. Uh! Não fez nem crack. Ah, nem vem a batata palha nesse estado. Eu acredito que hoje vamos ter a maior discrepância do melhor e pior. Arrozinho sem sal. E olha que eu não sou fã de sal, não ligo. Textura tá ok. Gente! Uou, é muito ruim quando você leva o seu nível de qualidade do que você come. Obrigada. Porque esse estrogonofe aqui, obviamente eu comeria em qualquer outra situação. Sem a batata palha, tá? Pelo amor de Deus. A batata palha aqui parece que eu tô comendo uma pasta. Que aí mistura com o arroz. E a coisa aqui ela fica meio molenga assim. Ai, o esculacho! Você não consegue diger ela tão bem. A carne não tá ruim de aparência. Você olha pra ela. Não tá ruim de aparência? Meu filho tá horrível. É um filézinho. Não é filé mignon. Tá muito macio. Por quê? Carne de panela. Foi cozinhada na pressão. Ah, é carne de panela. Estrogonofe? É meio sacanagem isso aqui. Mano! Como eu não tenho esse querido espírito do JB... Gente, que absurdo! Como é que o cara ainda deixou aberto esse restaurante? Ele daria um nota zero nesse daqui? Ainda bota o nome do restaurante e tem que botar mesmo o cara ter senso na vida dele? Esse é pra 2022. O que vocês acham de um quadro visitando os restaurantes que o JB foi? E eu sou mais bonito que essa comida. Comer as comidas que ele indicou. Exatamente o que ele comeu. Uma análise um pouco diferente da dele que é bruta. Que esculacho, irmão! Peguei uma carinha com nervo agora. Olha lá. Comeria em qualquer outra situação na minha vida? Com certeza. Pediria novamente? Também não. É uma coisa diferente. Tá comível. Mas pra uma pessoa que degusta e avalia, batata palha. Estragou o prato, parte do arroz ali. O arroz tá sem sal, mas tá com gostinho, com uma textura boa. Gosto tá sem gosto. O molho. Zero molho. A estrela do estrogonofe tá no molho. O molho é super importante. Você sentir o sabor. Você sentir, poxa, tô comendo uma comida com molho. Aqui eu tô comendo uma carne de panela com o seu suco. Exato! Isso aqui é água, chat. Nunca quer um molho essa bomba. Feijão pra acompanhar. Eu não sei se você come com feijão. Eu nunca... Me solta! É muito fácil fazer isso. E ele pegou 40 conto. 40 conto. Obrigado, Beguin. É Beguin. Tipo da música. É Beguin. Obrigada. Beijinho. Tamo junto, mano. Muito obrigada pelos dois meses. Obrigada de coração por não apoiar mais um mês. Eu tô muito fã. Misturar molho com feijão. Mas tem gente que come até ketchup com feijão. Quem sou eu pra julgar esse momento? Quem é um psicopata que come feijão com ketchup? Esse prato foi de longe um dos piores que apareceu no canal. Sem brincadeira mesmo. Dos melhores e piores que eu já gravei. Feíssimo! Cara, tem poucos que me lembram isso daqui. A não ser, por exemplo, a esfirra que eu pedi. Pode bag. Que é dos mais caros e mais baratos, se eu não me engano. Que a esfirra é aquela esfirra com gosto. Gosto que eu não gostei. Diferente desse daqui, que é um sabor que eu conheço. E não agradou pro sabor. Porém, qualquer outro cenário eu comeria. Entende o que eu quero dizer? Experiência. Zero. Zero. Isso aqui é pra você que tá com fome. Pode dar ban nesse pessoal iFair. Mano, vocês comem. É mentira. É mentira deles. É mentira. Eu, eu, eu. É mentira. Vocês não são tão bons. É isso daí. É mentira. Caralho! A batata! Olha, sendo bem sincera. Os caras tentam gourmetizar o estrogonofe. Mas eu prefiro batata palha. Já joguei, ô Joey. Mediano arroz. E vem aqui o estrogonofe. Com um pouquinho de tailandês. Você pode ver que o arroz, ele já não é um arroz normal. Ele é o arroz, poxa, asiático, né? Esqueci o nome do arroz agora. É como se fosse um gohan. Não tenho certeza se é o gohan, mas é bem próximo. Tem lascas de carne que estão belíssimas. Cara, esse estrogonofe tá muito a cara do tipo, caralho, tentei gourmetizar o estrogonofe. Só que não me atraiu não, chat. Olha no macro essas lascas de carne. A reação de maelar. Uma carne, não tenho certeza se é filé mignon, mas parece ser quase uma fraldinha olhando pra ela. Que linda. E ela acompanha pãozinhos de alho. Eu achei essa ideia fantástica. Porém... Não é nem batata, é pão. Eles não viajaram tão bem. Recomendo colocar um pouco na airfryer. Se você tem uma airfryer em casa, ia dar um grauzinho. Porque eles ficam... Porra, cadê a batata? Ficaram um pouco murchinhos, ó. Esses pão, na verdade, eles são... Isso daqui deve ser um ciabata. É laranja igual o outro, é, então? É pra ele ser mais crocante. Será que foi? O prato finalizado fica assim. Com todo respeito. Pra mim, estrogonofe sem batata não é estrogonofe. Eu achei super lindo esse prato. E o formato que vem, uma das coisas asiáticas que eu acho geniais, é isso aqui, ó. Ele vem pronto pra você comer. Você não precisa vir aqui. Pode? Já crie já. Ele vem com esse bowl. Eu achei muito legal. Você vai aqui, ó. Como é o arroz asiático, você pode comer com o seu hachi. Ele tá mais solto do que o pior avaliado, que não era pra estar solto. Aí você come aqui, ó. Você pode pegar ele com o hachi. É... O estrogonofe é assim porque é oriental. O restaurante. E tem uma batata doce. Que eu achei que não combina muito com o estrogonofe. Seria mais ou menos... Meio que saudável seria esse, né? E aqui vem o restante. Eu sei da primeira comida eu amasso. Que eu achei lindo. Não sei da primeira comida eu amasso. Muito com esses shiitaks. Não, eu comeria também. Mas o meu estrogonofe tradicional é mais... Sei lá. Eu acho o tradicional mais gostoso. Me atrai mais. O que eu mais olhei e falei, caraca, eu quero comer esse aqui. Eu acredito que vai ser uma das melhores experiências que eu vou ter na minha vida. De delivery. Você sente um cheiro já de creme de leite fresco. O cara pegou até um garfo e uma faca de ouro, irmão. Que porra é essa? Ele pegou o garfo e a faca dourada, mano? Pra comer o bagulho? Carne ou frango? Frango. Hum. Arrozinho com jejerinho fica gostoso, cara. Achei muito gourmetizado. Nossa, que delícia. Pãozinho com carninho, bom demais. Vamos focar no que interessa. Carne. São tiras, não são cubos. Essa carne parece que tá gostosa. Nossa, extremamente macia. Falei, meu irmão. Vamos ver o molho. O molho ficou meio ralo aqui. Era assim também? Não reparei, ó, Galileu. Tem que colocar mais. Junto com os shiitakes agora. Ah, esse é o que tem o shiitake. É, no minha cara ali. Caraca, lasca de amêndoas junto. Nossa, cara. Que comida saborosa. Cara, eu acho que eu não nasci com esse espírito de gourmet. Você sente bastante, doutor? Eu prefiro o basicão. Do leite. Ah, cara, o filé mignon. Tem o seu salzinho, mas não é uma das caras mais saborosas que tem. Ih, a carne parece que tá bonita. Mas tá extremamente bem executada. 80 e cinco reais. Nossa, que delícia. Esse shiitake com amêndoas. Preciso compartilhar uma coisa. Tava escutando minha sobrinha gargalhar de rir e fui ver o que era. Ela tava assistindo o vídeo do Felipe Neto. Não vai ter jeito. Vai ter que sacrificar. É. Queco. Muito maravilhoso. Quantos anos tem? Esse daqui poderia ser até vegano sem carne. Aqui eu gosto da carne. Gargalhando assim no Felipe Neto. Como se fosse uma gordura, né? Pensa em um que entraria no meu ranking. De delíveres pra pedir. Seis anos. Anote o nome desse lugar, né? Vai ter comidas deliciosíssimas. Maracupai. Cara, que lugar delicioso. Gente, por que que esses trogonofis estão laranjas? Esses molhos tá tudo laranja, gente. Ó, 4.8. Olha a coloração. Coloca o pior avaliado aí do lado, ó. Esse daqui é o melhor avaliado. Olha a coloração dele. Ué, não colocaram o pior do lado. Ele vem carregado, provavelmente, no ketchup ou no molho de tomate. Pode ser um ketchup caseiro. Oi, Edson. Vem na proposta ideal do estrogonofe. Que eu gosto muito. Pra mim, estrogonofe que eu gosto bastante é em cubos. Eu gosto dessa ideia. Filé mignon. Tanto que você vai infundir. Essas paradas são servidas em cubos. Já sai completamente do leite que tava aquele ali. E vem pro ketchup bruto. Batatinhas... Ketchup bruto, é por isso. Mostarda e ketchup, esse aqui. Olhas caseiras da casa. Isso daqui faz toda a diferença, porque elas podem viajar... Essa batota é muito gostosa. Elas vão chegar crocante, ó. Caralho, me deu muita vontade, mano. Batota caseira é uma maravilha. Uhum. Colocar açafrão no molho fica mais laranja. Pode ser. Mas é porque gostaria... Mais próximo que a gente teve de um estrogonofe. Na questão molho. Arroz maravilhosamente bem executado. Gosto de palmito. Gostinho de arroz de mãe. Sua memória afetiva apertando o seu coração. Nossa, gostoso arroz, cara. Um belo arroz. Tá bonito esse arroz mesmo. Filé mignon macio. Molho bem puxado. Porque a ketchup e mostarda... Caraca, que bela. Um bom prato. Não me arrependeu. O melhor avaliado. Um bom melhor avaliado. É, ele falou que esse aqui é bom. Mas eu acho que ele preferiu o do meio ainda. R$85,00. Caro, né, mano? Molho na medida certo pra não... Vim aquele gostinho de vinagre, praticamente. Acho que é pra sentir o gosto. Tipo, saber o que é os ingredientes, tá ligado? Quando faz essa mistura, ele não chega... Dá o início, não chegou a passar esse limite. Teremos batatas caseiras no sábado do Onafeiro BR. Ah, dá pra fazer, mas eu não sei como faz. Vou ter que ver receita. Acho que demora pra fazer. Vou ter que deixar uma hora, sei lá. Filé. Macio demais. Batatas crocantes. Inclusive, cuidado pra não quebrar o dente. Caralho, quebrar o dente com batata é foda. Esse aqui eu achei gostoso. Pediria novamente também. Talvez eu pediria outro que eu já peço, que vem um pouco menos carregado no ketchup e vem com mais abundância. Mas como esse quadro é melhor avaliado e pior avaliado, não é o que eu já peço. Porque o que eu peço... Eu não sei, não faço ideia de como faz batata. Essa batata aqui, não precisa ficar muito tempo? Mas é bom também. Mas isso aqui tá bom. Não faz batata. Se eu pedir, uma boa pedida. Uma honra ter jantado com você, Sunshine. Espero que você tenha curtido esse Melhor ou Pior. Estamos acabando o ano. Um Feliz Natal, um bom ano novo. Você é sempre bem-vindo no canal. Ah, esse vídeo é. Muito obrigado. Um bom ano novo pra você. Deixa eu ver.